Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TV de TV de Veja.com e você já sabe, quinta-feira é dia dele, Marco Antônio Vila com ou sem feriado. Vila, se eu fosse você, eu me unia a um sindicato e ia fazer greve. Como assim trabalhar no feriado, Vila? Isso é coisa de coxinha, elite branca, não pode. É, tudo ótimo, tudo ótimo. É feriado, é fim de semana prolongado, é tudo, é inacreditável. O que você está fazendo aqui que você não está na praia, tomando lá o seu chopinho. Estou puxando até, tomei o branco e tal. Mas o que no fim, a gente é um pouco viciado em trabalho, eu gosto de trabalho e das discussões que são sempre muito legais. Eu não gosto de trabalhar, você sabe. Você chega, dá um expediente de 15 minutos, né? É, eu vou embora. Acho que é uma coisa chata essa coisa de trabalhar, né gente? Olha, claro, a gente está brincando aqui, um pouquinho de bom humor sempre para começar. Você sabe que a semana foi dominada por mais uma queda de braço aí entre o Renan Calheiros, o Eduardo Cunha e a nossa presidenta, competenta, eficienta, gerenta, aquela mesma Dilma Rousseff. E os bonitos estão disputando poder. O que fazem os presidentes de Câmara, Senado e a Presidente da República? Claro, disputando poder. E agora é o frisson do momento, né? O zoom, zoom, zoom é sobre a indicação de cargos para as estatais. Enfim, quem tem que indicar, passa pela sabatina, não passa pela sabatina. E a Dilma correu essa semana e falou assim, isso é prerrogativa do Executivo. É verdade, presidente, mas o Congresso pode mudar a prerrogativa do Executivo? Será que a presidente não sabe disso? Como é que você vê esse balaio de gato, essa disputa aí pelo poder que não tem um fundo nobre, mas é uma discussão importante, né? Não é, é, é. Tudo bem, tem lá na Constituição, pode ser lida dessa forma, que questões que a lei foi especificar sobre a questão da gestão das empresas estatais, bancos, autarquias, etc. Aquilo que está vinculado ao Estado e que é usado, foi usado especialmente nos últimos 12 anos, para um projeto de poder. E como denominou, e é sempre bom lembrar, o decano da Suprema Corte, Sérgio Melo, chamou de projeto criminoso de poder, no qual os bancos, as empresas estatais, autarquias, tiveram sempre um papel fundamental, tal, né? Isso nós já vimos já diversas vezes. Agora, a questão que se coloca, eu também acho que elas devem ser geridas, claro, no sentido republicano, da melhor forma, mas primeiro, cabe ao poder legislativo fiscalizar a ação das empresas, bancos, estatais, autarquias, etc. Tanto ao Câmara como ao Senado. Esse, inclusive, é um papel constitucional. Não precisa nem de lei nova para isso, né? Isso, né? Vila, está aí. É obrigação, gente. Isso é obrigação. É legislar, é fiscalizar. Fiscalizar quem? O executivo. Claro, claro. E no que for necessário, o Ministério Público Federal, por exemplo, já que nós estamos tratando de uma ação federal, pode acionar. Por outro lado, você tem o poder judiciário. Em suma, as instâncias existentes estão aí. O que precisa, no caso de denúncia, no caso de fiscalização, é acompanhar essa gestão tal. Agora, a questão de impor a aprovação de nome, por exemplo, do presidente do Banco do Brasil, do presidente da Petrobras, do presidente da Caixa, em três exemplos, pelo Senado, acho que seria uma atribuição, nesse caso, do Senado, presumo, me parece um grave equívoco. Acho que tem por várias razões. Primeiro, o Senado já tem o seu trabalho, o que está disposto na Constituição. E as sessões plenário, tem as comissões permanentes, tem CPIs, tem as aprovações, que é uma coisa trabalhosa, por exemplo, de embaixadores, de ministros... Não consegue nem reprovar um faquinho da vida? Nada, então, de TCU, STF, STJ, em suma, tem uma série de atribuições do Senado, e aí você vai dizer que o presidente do Banco do Brasil, da Caixa, da Petrobras, também vai passar uma espécie de sabatina, tal qual a do faquinho, por exemplo. Não, me parece que isso é um grave equívoco, tal. Você vai, de um lado, vai querer sobrecargar o Senado. Mas é uma questão mais de fundo. Isso é uma atribuição, na minha leitura, é do Poder Executivo. Alguém que foi eleito com um programa econômico, desenha, passa necessariamente desse programa desenhado pela questão dos bancos estatais, das empresas estatais. Portanto, é uma ação do Executivo, não é do Legislativo. Então, muitas vezes, o que fica no ar, e a gente conhecendo a história do Brasil recente, não só, mas a recente especialmente, fica uma coisa meio de negociação do presidente da Câmara, do presidente do Senado, e algum tipo de troca de negociação com o Palácio do Planalto. Tem negociação, certamente, pouco republicana. Ou, num processo de desgaste, meramente para desgastar e para mostrar que tem importância, que qualquer negociação vai precisar conversar com o Eduardo Cunha e com o Renan Calheiros, ou seja, o Palácio do Planalto. Uma moeda de troca mais, né? Mais uma moeda de troca. Se a presidente faz beicinho, a gente faz ali o terrorismo de não aprovar o nome indicado. Se a presidente está boazinha, a gente finge que está tudo bem em casa do Chá da Cinco. E olha, gente, aqui estão falando talvez uns dois, ou entre os dez maiores críticos do governo. Sim, claro, claro. Agora, a César, o que é de César? O que Renan Calheiros e Eduardo Cunha estão fazendo é simplesmente querer abocanhar um pouquinho mais de poder para frear ali a indicação da presidente da República. E quando a gente fala dessa legislação, a gente tem que lembrar que eles passarão é o passarinho. Essa presidente vai passar. E a legislação fica para o próximo. Claro. Porque aí quando você faz uma alteração constitucional, evidentemente, vai para os outros governos. Como é que fica? Então, você pega um governo sério, republicano, aprovado nas urnas, com toda uma esperança. Por exemplo, vamos dizer que ocorra isso em 2018, espero. Aí você tem o seu programa eleito, pela maioria, geralmente em segundo turno, pela maioria absoluta dos eleitores, etc. Você começa a governar. Mas antes você começa o seu governo, mas não começa. Porque você tem que indicar o nome do presidente do Banco do Brasil, por exemplo, da Caixa, da Petrobras, um dos três exemplos que eu citei anteriormente. Então, você já começa ou não começando? Porque primeiro precisa passar por toda essa aprovação, tem negociação, tem isso, tem aquilo. É um equívoco. Isso não tem nada a ver. Isso é uma bobagem. Me parece que é uma bobagem. E também é uma confusão entre parlamentarismo e presidencialismo. No sistema presidencial, você tem a autoridade que é do presidente da República. E nós vivemos num regime presidencialista. O parlamentarismo, vale lembrar, e lembrando da questão histórica, ele já passou por dois plebiscitos, se preferir, referendo, eu sei que essa é uma discussão, se fica plebiscito ou referendo, mas porém vamos lembrar como é que ficou conhecido, ao menos popularmente, em janeiro, dia 6 de janeiro de 1963. Puxa ver, foi uma vitória acachapante do presidencialismo. Cerca de 80% a 20% ou aproximadamente isso e tal. Claro que tem uma série de relações políticas na época, mas não vou externá-las aqui. Os principais líderes eram candidatos à eleição que não houve, de outubro de 1965. Passa por todos eles, Carlos Acerda, Magalhães Pinto, Adhemar de Barros, Miguel Arraes, o próprio Leonel Brizola, que não podia ser candidato, era cunhado do presidente, mas etc, etc. As principais lideranças políticas, JK, claro, Juscelino Kubitschek, eram presidencialistas e votaram no plebiscito e apoiaram o plebiscito de janeiro pelo restabelecimento do presidencialismo tal. E lembrando que em 21 de abril de 1993, o plebiscito foi antecipado, era de 7 de setembro, anteciparam para 21 de abril e foi novamente derrotado. E no caso aí teve um plebiscito sui gênesis, coisa de Brasil, monarquia ou república inacreditável, parlamentarismo ou presidencialismo. Imagina se alguém vota em monarquia presidencialista, mas tudo bem, isso é o Brasil. Mas o parlamentarismo perdeu outra vez e tinha também sido derrotado aí já na Assembleia Constituinte, entre os constituintes também. Agora, se defende o parlamentarismo e sempre tem uma emenda e tem emendas tramitando o parlamentarismo, tem que ter uma discussão com a sociedade. Eu acho que essa é uma discussão saudável. Nós devemos aproveitar esses momentos para discutir com a sociedade. Toda a história, por exemplo, do Eduardo Cunha insistir nessas reformas, se elas reformaram ou não é uma boa discussão, fizeram muito pouca coisa essa discussão, mas iniciou a discussão, esse é o lado positivo. Nós estamos começando a discutir. Queremos distritão? Não queremos distritão? Não queremos deixar como está? Não queremos. A questão do financiamento, quer dizer, finalmente, a gente que reclamou, 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 está tendo a discussão. O parlamentarismo é uma outra discussão importante, então tem que se discutir com a sociedade. O PSDB durante um, ainda é um partido presidencial, o PT foi, não é mais. Então tem que discutir com a sociedade. Agora, apoiar de forma oportunista a proposta de Eduardo Cunha e Renan só para enfraquecer o poder da Dilma é uma visão absolutamente equivocada. Até porque a canetinha da Dilma está com pouca tinta, né? Claro, claro, claro. Claro, o PT está agarrado nos milhares de cargos que tem, está enraizado aí nas estatais, mas a presidente da República está enfraquecida. Ela permanece lá porque a oposição não conseguiu dar um checkmate, fica aquela discussão do fato jurídico, mas assim, de poder mesmo, a nossa presidente está com um poderzinho assim desse tamanho. A canetinha dela está enfraquecida e dificilmente ela vai chegar, por exemplo, ao final do mandato, sem conseguir concluir o mandato, com um alto índice de popularidade, não é verdade? Agora, por exemplo, estão numa agenda positiva, está uma belezinha, né? Uma agenda positiva. É pacote que não acaba mais. Ah, teve pacote de safra, vende infraestrutura e logística, daí tem mais um pacote Minha Casa Minha Vida, mais do mesmo, a gente conversa afiada para a boi dormir. Porque, assim, é aquele discursinho de sempre. Inclusive, porque não tem dinheiro, né? Não há dinheiro. Então, ela acha que resolve o problema andando de bicicleta. Ah, que legal, tal. Como disse o Augusto Nunes, né? Se humanizar é botar em cima de uma bicicleta, então os ursinhos do Círculo de Moscou são muito gente, né? É, porque... Então, é uma bobagem. A situação econômica é gravíssima. Toda semana, não há semana, essa também, em que as notícias e de organismos internacionais, dizendo o seguinte, olha, todo mundo sabe que vai ter recessão, portanto, crescimento é negativo. Crescimento é negativo, uma linguagem meio absurda, mas é o que se consagrou. Na verdade, nós estamos andando para trás. Todos, todos, organismos importantes falam que vai ter recessão no Brasil, tal. A nossa situação econômica entre os principais países da OCDE é só igual a da Rússia, tal. Portanto, é uma situação econômica tenebrosa. Então, vai ter recessão. Alguns falam em meio, hoje já estão abandonando meio por cento. Já há uma certa consagração que vai ser menos um e há uma série de outras consultorias, organismos internacionais, etc., que já estão falando um e-mail. E alguns, mais pessimistas, é um vírgula oito, tal. Mas, com certeza, vai ser o pior resultado econômico dos últimos vinte e cinco anos. Portanto, se o problema é desgastar a presidente, ela já se autodesgastou com a tragédia do primeiro mandato, especialmente a partir de dois mil e doze, tal. Então, e ela não... E todas essas medidas, essa agenda positiva, né? Ela está levando até comunicadores para ir no Palácio do Planalto, tomar chá, conversar com ela, tirar foto. Isso não vai resolver nada. A popularidade dela é péssima. Nós já conversamos, já falamos sobre isso. Naquelas pesquisas que tem uma circulação restrita no Palácio do Planalto, não tem nenhuma que o ótimo bom chega a 10%. Portanto, é uma situação muito ruim. A economia não há nenhum indicador. Quem anda por aí vê a situação em relação ao comércio, em relação à indústria, né? O que salva o Brasil é o centro primário, né? Especialmente o agronegócio, aquele que sempre é xingado, xingado, tal. Quando é para elogiar, é agronegócio. Quando é para criticar, é ruralista. A mesma pessoa, ela tem dupla face e tal. É que está salvando o Brasil. E não é de hoje, vale lembrar. Portanto, a situação econômica é muito ruim. Se for para desgastar, ela se desgasta automaticamente. Agora, lembrando que esse ano vai ser um ano muito ruim, a situação econômica é péssima. Agora, e é interessante, para concluir, né? Que ela se desgasta sozinha, porque não há o trabalho oposicionista. Eu sei que nós já falamos 700 mil vezes. E vamos falar mil vezes, duas mil, porque não adianta. Ela se desgasta sozinha. E a situação é tão ruim, disparada dos preços. A gente vê, basta em feira, supermercado, basta ver a parte de serviço. É uma loucura. A gente não consegue, né? A gente vê, nós estamos voltando aquilo de querer fazer grandes compras, tal. Mesmo no período pré-plano real, pré-1994. É evidente que ela se desgasta, mas a oposição não faz nada para ajudar nesse desgaste. E quando quer fazer, entra no jogo do Renan e Eduardo Cunha. Quer dizer, não tem... São marionetes, né? São marionetes. Acaba mordendo a isca. Você sabe que o senador Aloysio Nunes discordou de mim. Eu falei para ele, a oposição está molenga? Ele falou, eu não sou molenga coisa nenhuma. Numa entrevista aqui na TV, já falou, eu não sou molenga. Se você não assistiu, dá uma olhadinha aí. Mas é a maioria da população que acompanha o trabalho da oposição, tem dito, a oposição está mole demais. Tem gente que diz que a oposição está banana, que a oposição não está fazendo papel de oposição. E o eleitor e a própria oposição não podem esquecer que quando elegeu um governo, também elegeu uma oposição. Claro, claro. Com 51 milhões e meio de votos, tal. E ela apareceu um pouco em março, meados de abril. Falamos, agora vai, porque a gente... Parece aquele cara antigamente que precisava empurrar para pegar, tal. Falamos, agora vai pegar. E a gente estava vendo uma descida lá na frente, que aí o carro pegava de qualquer jeito. Mas não tem jeito. Nem no tranco vai. Nem no tranco vai, porque você tem esse trabalho de desgaste no sentido político. E desgastar tem de apresentar alternativa. Essa é uma coisa que a gente se bate aqui. É o fio da meada, o pulo do gato, né? É. Tem de ter um projeto para o país. Tem de ter uma política agrícola, tem de ter uma política industrial, tem de... Na ciência e tecnologia, tem de falar em educação, o que quer. Puxa, e tem quadros. E não falta dinheiro de fundo partidário, institutos de pesquisa que os partidos têm e tal. Então, e falta... Eles gostam muito de usar uma expressão nos últimos tempos, qualificar o debate politá. Qualifica o debate, qualifica com ideias. E cabe à oposição apresentar essas ideias. E ela não faz. Então, é curioso que a partir... Nós tivemos episódios lá de 15 de março, 12 de abril. Então, a partir dali, há uma espécie de silenciamento. Entra no mês de maio, o mês das noivas e tal. Foi passando ali. A coisa foi... Parou, parou. Houve uma estagnação do trabalho da oposição. Você começa a perguntar uma delicição... Acho que a oposição sentiu o noivo abandonado no altar, viu? Depois que perdeu a eleição, viu? É. Aí entrou o mês... Fez beicinho agora. É. E entrou o mês de junho e tal. E é curioso, porque tudo é pretexto, tá? No mês de junho tem quadrilha, tá, gente? É. Atenção, quadrilha, governo, PT. É. Atenção, né? E lembrar que tem as... Para o Nordeste, especialmente, é o Natal, né? É o período das festas de junho. Então, a partir de 10, 13, que é Santo Antônio, acabou. O quórum vai ser muito difícil de ser obtido, né? Quando chegar no São João, então, vai estar uma festa dos diabos. E a impressão que... Fala a festa dos diabos. Você vai apanhar da população, hein? A população de São João, né? São João. Não, é. Lembrando que aí vai estar... A coisa vai estar animada. Aí vem julho, parou tudo. Aí é o recesso. Aí só vem agosto. Pô, não dá. Então, precisa de um trabalho. A oposição não consegue se construir. E basta ter três deputados federais. Não precisa ter muito, quatro, que vai todo dia lá. Basta ter três, quatro senadores e tal. E apresentar, ganhar espaço, falar, ir aos locais, apresentar denúncias, exercer o trabalho constitucional de fiscalização. Então, essa tentativa de agenda positiva da Dilma vai fracassar. Não por ação oposicionista. Vai fracassar porque o governo é tão incapaz, tão incompetente e vive uma situação econômica tão grave que, por si só, vai fracassar tudo. Minha casa, minha vida, os projetos e tal. Isso é tudo conversa fiada. Agora, caberia, sim, uma ação oposicionista. Independente. Porque o que nós temos hoje no jogo político, nesse primeiro semestre, é Renan e Eduardo Cunha de um lado, Dilma do outro. É palácio do plantal. A oposição... Para fechar, Vila, a gente sabe, a gente já vai para o segundo bloco, tá, gente? Para a gente fechar o primeiro aqui. Nessa queda de braço, Renan Calheiros, Eduardo Cunha e Dilma, a gente já sabe quem vai vencer, né? Sim. É o que vai acontecer. Mesmo sendo ruim para o presidencialismo, ruim para o Brasil, pelo menos num raciocínio cartesiano, nem política. Política não é matemática, tudo pode acontecer. Claro. Mas, no primeiro momento, me parece, de fato, ruim que só para que se tenha mais poder, os presidentes da Câmara e do Senado tirem essa prerrogativa do Executivo, ainda que possam fazê-lo por lei. Sim. Mas a gente sabe que nessa queda de braço, se os dois, de fato, quiserem enfrentar o governo, a Dilma já está derrotada, né? É, porque, de um lado, na Câmara, ela sabe que a tal base governamental está absolutamente fragmentada desde o dia 1º de fevereiro, quando a eleição de Eduardo Cunha. Quer dizer, o PT que construiu isso também. Claro. A candidatura Arlindo Quinalha, tudo aquilo. Está colhendo o que botou, né? É, então. E no Senado, aquela base também que tinha, invencível, não tem mais hoje. Claro que a situação do governo é um pouco mais favorável no Senado do que na Câmara. Portanto, ela fica meio aprisionada, no momento, a Dilma e o governo, né? Pela dupla Renan e Eduardo Cunha e tal. E o país está parado também, não acontece nada, né? E é interessante lembrar que é o seguinte, que a política do governo é tão ruim que ela tenta ajustar a economia de tal forma, mas não consegue o governo projetar o futuro também. Quer dizer, o governo está fazendo com que o hoje vai ser o amanhã. Você, em situações como essa, você faz o ajuste, que é custoso, etc. Mas projeta, João Maia, os teus cortes não são lineares. Você deixa espaço para educação, ciência e tecnologia, uma parte para infraestrutura e corta de outras áreas. Não, o governo geralmente faz um corte linear e aí você não consegue construir o futuro. Por outro lado, a oposição fica de braços cruzados, tentando já discutir quem vai ser candidato em 2018. Isso que é pressa. E, enquanto isso, quem faz o jogo político mesmo é o PMDB. Porque aquele que no começo do ano não era nada, está percorrendo todo esse semestre e se transformando efetivamente num partido político. Bom, o PSDB que durma em serviço para ver se Eduardo Cunha não acaba sendo candidato a presidente da república. Se deixar, é verdade. Muito bem. Eu queria falar de uma nova moda, Vila. Você anda faltando aí nos nossos comentários para a moda, mas a nova moda é vaiar o PT. É um atrás do outro. Então a gente volta daqui a pouquinho porque o ex-presidente Lula foi vaiado, gente, essa semana e antes dele Haddad e Mântega e outros tantos petistas e Dilma. Mas que moda é essa? A gente volta já.